Nessa história, ele está denunciando que teve o teclado dele apreendido ilegalmente por fiscais da Secretaria Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, de Aparecida de Goiânia O teclado ali dele fazer os solos de ganhar um dinheirinho extra O equipamento é de propriedade do músico Mas foi levado pela fiscalização como se fosse do dono da distribuidora de bebidas que ele se apresentava Vem comigo a reportagem aqui na tela, balança! O vídeo feito por clientes mostra a fiscalização feita na distribuidora de bebidas Muita gente fica em pé sem entender o que está acontecendo Márcio Santos, que tocava para os clientes até agora, está assustado Quem te contratou? Quem te contratou? Se eu fosse ignorante, meu querido, eu dizia a professora Quem me contratou foi quem, meu querido? Mas eu fui com educação, meu querido Quem me contratou foi o dono da distribuidora Você saber que se ele não tiver, em dias, não sei o que, posso prender todo o seu equipamento? Eu sei que isso não é certo, porque se a pessoa não tem a licença, é a pessoa do bar Mas eu, eu sou licenciado, eu sou credenciado pela ordem dos músicos Ele teve o teclado apreendido e agora não tem como trabalhar Só neste fim de semana perdeu dois shows que estavam contratados São dois shows, um hoje à noite e um amanhã que não vou fazer por causa do teclado musical Márcio é cadastrado na Ordem dos Músicos do Brasil e procurou ajuda O delegado da entidade tentou contato com a Secretaria do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia Enviou o ofício, mas não teve resposta Entrou então com um dado de segurança na Justiça Federal Pedindo que o instrumento fosse devolvido imediatamente Ela jamais poderia ter permitido aprender o instrumento de trabalho do músico E nesse caso que aconteceu com o Márcio, eles apreenderam o músico E deixaram o auto de apreensão e responsabilidade do bar Como se o equipamento fosse pertencente ao bar Isso está no auto de infração, isso foi totalmente irregular, totalmente legal O presidente da Ordem em Goiás destaca a importância dos músicos serem cadastrados E exigirem que a contratação dos serviços seja registrada Tem que ter uma nota contratual Essa nota contratual é o que vai dar total garantia tanto para o músico quanto para o contratante Por exemplo, se ele está indo trabalhar e tem essa nota contratual Acontecer um acidente com ele na ida ou na volta, ele está amparado Quebrou o braço, quem é que vai pagar durante 30 dias um baterista ficar parado? Nota contratual Tem lá o INSS, tem Previdência Por exemplo, ele vai financiar uma casa Primeira coisa que o banco pede é a carteira da ordem Segunda coisa que ele pede é a nota contratual A nota contratual é o alerite do músico Quero meu equipamento de volta e por favor que esteja funcionando direitinho Se não estiver eu vou ter que ir Se ficar mais um fim de semana sem é mais É mais prejuízo porque a minha vida profissional é isso Devolve o teclado lindo, gente Depende do teclado para ganhar um dinheiro extra Para que levar o teclado lindo? Devolve o teclado dele A Secretaria de Meio Ambiente Aparecida disse que durante o trabalho de fiscalização Constatou que o instrumento musical era o causador da poluição sonora E por isso o equipamento foi apreendido A SEM esclarece ainda que é preciso que o músico vá até a sede da Secretaria Na segunda-feira para retirar o instrumento em relação à situação da distribuidora A Secretaria explica que para que seja tomada qualquer tipo de, tocada qualquer tipo de música Os estabelecimentos precisam ter autorização expedida e alvará de funcionamento Tá aí, explicado, né? Explicado E olha lá, fica em...